O que você quer dizer? Baila! Vem e eu vai, vai lá! O que você quer dizer? A Bíblia do Rio de Janeiro, vai ser! Ele vai a Bíblia do Rio de Janeiro, vai! E o que você quer dizer, vai! Que não precisa ser obrigado a nada, né? Aqui! Gente! Quem gostou da Mari? Olha, o solzinho! A cor já tá trabalhada! Tá boa! Tá toda boa! Tá toda boa! Seu nome é meu amor! Quem é meu amor? Gabriela! Desenvolta! Vai! 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 Olha! Ai, 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 a Gabriela é boa na corra!